Hoje eu vim até o estúdio de Pilates da Lenara para falar um pouquinho mais do Pilates para os homens. Isso mesmo, por mais que os homens às vezes se digam moderninhos, há aquela discriminação ou aquele pé atrás. Será que eu faço Pilates? Será que é interessante? Não é só para gestante? Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O Pilates é um exercício de condicionamento, uma forma de treinamento complementar a qualquer outro tipo de exercício ou esporte que esteja praticando. O Pilates concentra no desenvolvimento do núcleo do corpo, fazendo com que todo o seu corpo se torne mais forte e com mais resistência, conquistando também os homens para esta prática. Lenara, por que você acredita que é importante o homem estar praticando Pilates? Bom, o homem se beneficia muito do Pilates pelo trabalho de alongamento muscular. Porque o homem, por si só, em sua constituição, ele é mais rígido, mais importado. Então é uma questão ligamentar, são mais rígidos do que as mulheres. São poucos os homens que apresentam uma frouxidão ligamentar. A maioria com uma estrutura muito mais rígida, mais endurecida. Então o Pilates vai trabalhar o alongamento e também a questão da mobilidade dessas articulações. Por que? O trabalho de mobilidade, de alongamento, proporciona também um alívio de tensões, do estresse. Então tornando o corpo um pouco mais flexível, mais móvel, mais livre. Além de melhorar a postura, uma postura mais ereta, livre de dores. Então o benefício principal para o homem é o alongamento. E aquele homem que tem aquela visão um pouco mais antiga, que tem que fazer musculação, puxa ferro, fica forte. Tem como fazer algum trabalho nesse sentido de fortalecimento, deixar mais definida a musculatura? Então assim, é muito legal às vezes o homem associar ao trabalho. Porque o trabalho da hipertrofia, dessa definição do músculo, é muito importante, principalmente para o homem. Ele tem essa vaidade, às vezes essa necessidade. Como que o Pilates pode ajudar? A gente vai trabalhar muito a resistência muscular. Ou seja, a resistência que esse corpo tem de sustentar um peso. Ou seja, que foi colocado fora o próprio corpo e contra a gravidade. Então melhora o posicionamento desse corpo, reeducar essa postura. Porque muitas vezes a gente observa o trabalho assim. Vai fazer um exercício do bíceps. Então como eles têm mais força, a tendência é eles querem tirar força de todos os lados, para fazer cada vez mais força. Lenara, eu gostaria de animar os homens que estão assistindo a gente. A gente é vir conhecer o estúdio. Quem já conhece, deve estar adorando a entrevista. Conhecendo um pouquinho mais de você e do seu trabalho. E vir aqui conhecer e fazer uma aula de Pilates. Porque você tem que fazer. Porque você tem que fazer. E, eu isso, eu sei. Não sei.